e aqui comunidade marketing brasil clicou aqui galera você vai lá para parte da comunidade fechada tá e a partir que o nosso fórum é que a gente vai organizar cada vez mais né inclusive já tô conversando com alguns amigos aí para colocar uns postes uns cases massa lá para vocês tá vai dar certo até segunda-feira vai ter em outro patamar já é que tá muito corrido a gente não conseguiu terminar de subir tudo vocês terem noção não é tanto de coisa que tem vitrine de serviços mesma coisa clicou aqui você quer contratar alguém você quer ser contratado clica aqui você vai lá para esse fórum onde as pessoas né estão mostrando os serviços delas é um a zero para ficar nossa os caras estão assistindo o jogo aí ferramentas vocês vão ter acesso a essas ferramentas aqui né livros da gringa tudo bonitinho aqui para vocês deixa eu abrir um depois eu volto e aí você já entra aqui ó acessar meu curso já tem as aulas aí ó você vai ter o seu perfilzinho né eu tenho que ver se minha equipe já preencheu meu perfil em coloca fotinha galera tá coloca fotinho para vocês aí organizadaço tá vendo passa para a próxima aula deixa eu voltar aqui e continuemos e aí aqui ó tem todos os livros para vocês você vai passar para o ladinho então com secret expert secret scientific advertising do clode hopkins top de automatic customer traffic secrets como fazer amigos e influenciar pessoas esse aqui foi o único que eu fiz em português até hoje porque eu sou muito fã desse livro acho que os conceitos que que passa nesse livro são sabe não tem condições mas secret black book pessoal esse aqui você quer assistir um conteúdo que vai te dar vários insights esse livro aqui marketing secret black book eu analisei tudo o que eu aprendi com o russell e aqui ele resume 99 podcasts dele acho que 99 se não me engano é isso mesmo então cada podcast ele tem um tema principal e uma conclusão cara e eu que estudo muito russell pode incrementar muito fazer muita análise isso aqui vai te dar uma noção geral muito 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 boa mano muito boa mesmo tá enfim de ultimate sales letter lembra que eu falei para você do dan kennedy o bigodudo né é esse aqui a hundred million offers lembra de eu comentar do alex urmose que ele criou o livro que ele pode tomar preju no livro que ele conscientiza gerar autoridade na galera e aí na sequência ele vem e leva o pessoal para o aquisition.com ele vira investidor compra uma parte da empresa dos caras né mas esse comprar eu não acho que é comprar mesmo não ele meio que promete falando assim ó se eu fizer isso 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 de resultado eu quero tantos por cento eu quero é foda e vai lá e aplica você pode fazer isso também tá é uma coisa que eu quero fazer com softwares né copywriting secrets esse aqui galera ele tem uma frase que é muito legal vamos aproveitando né para agregar ele fala assim quando ele quando ele escreveu o livro eu tenho 25 anos como copywriter ele é o copi lá do russo então e aí ele fala nesses 25 anos como copywriter teve uma vez na vida que eu acertei uma copi de primeira que eu não tinha como melhorar tudo que eu tentei melhorar não melhorou os números todas as outras as alterações que eu testei melhoraram conversão e principalmente mexendo na red line e aí ele fala cara tem umas 20 red lines testa elas você vai ver a disparidade que vai dar de uma para outra tá faltou essa onde que curioso gostei demais depois você me fala aí onde faltou esse para para a equipe arrumar tá é aí ele falou isso cara tipo assim pega esse site mano faz 20 red lines teu produto sabe aquele produto seu tá mais ou menos ali primeiro se você tiver um funil mais organizado empresa melhor estruturada melhor mas segundo você consegue melhorar a conversão dele testa 20 red lines vai dar diferença demais de uma para outra demais demais tá e continuando já passei para vocês aqui né aulas com brasão então ó fpi na prática escolhi um nicho nicho de mães nicho super aleatório né se você assistir essa aula você vai entender como você faz fpi funis pagos imediatamente para qualquer coisa eu escolhi um nicho para te ensinar conceitos e mostrar como é possível né enfim tem várias aulas aqui que eu já mostrei para vocês tem aula que eu ensino como que eu vendia tripwire para uma para uma expert nossa aqui né de uma expert que é chefe de cozinha de rachou de vender descendo nossa senhora cheguei da igreja agora o que eu perdi nada leandro tá tranquilo a nossa nossa plataforma não tem quase nada inclusive tava na igreja tá ótimo leandro é inclusive pessoal isso é engraçado agora um papo mais digamos assim filosófico né cara é muito engraçado como algumas mudanças de religião de espiritualidade caminham com mudanças que a gente faz também na parte profissional né várias dessas mudanças que eu tenho tido dessa vontade de criar uma comunidade que a galera se ajuda que tenha um caminho mais grandioso assim mais orgulhoso sabe veio juntamente com a parte de eu aprofundar mais em religião eu indico muito para vocês cara faz um bem danado eu sou muito grato a bela por isso que a bela tem um papel fundamental nisso a gente tá completando essa semana vai ser a quadragésima primeira semana que a gente lê a bíblia junto né para quem é nem nem citar isso né mas para quem é quem é muito espiritualizado aí etc o que vocês acham que representa que essa louva a bandeira do brasil o que que representa esse leão você acha que é um leão qualquer é um leão que só representa força poder igual qualquer outro né representa para mim algo muito maior né sei que é bem ó balão bem vindo meu querido sei que é mais espiritualizado aí você vai saber o que que significa né olha lá o março já mandou leão da tribo de judá isso aí galera isso aí para quem não sabe na bíblia né jesus é representado pelo leão da tribo de judá enfim e cara eu falei cara tem que ser isso né se a gente quer um negócio mais com propósito e tal quero algo que represente algo massa para mim algo bonito sabe e aí ficou com essa representação ali é vamos lá voltando as nossas aulas aqui se eu falar de coisas filosóficas eu choro então eu não dou conta gente sério eu não dou conta desses assuntos toda vez toda vez aqui estratégia favorita de russell explica um pouco porque que aqui é de webinário tá que que ele ensina a fazer em webinário inclusive nesse webinário que eu fiz com vocês ficou faltando muitas coisas por questão de tempo eu poderia ter feito um webinário mas como vocês são meu público quente é mais tranquilo mas para um webinário para um público frio precisava de mais algumas coisinhas tá mas eu queria entregar uma comunidade muito foda para vocês eu falei que eu estava tranquilo de ter uma primeira turma menor que é as pessoas cara falando aí de tudo que a gente falou né olha os movimentos que já foi criado de mudar o mundo com 12 pessoas que eram comuns seguindo um líder né os apóstolos lá tudo que eles conseguiram criar de movimento claro que a gente nem compara com isso não é isso que a gente tá falando mas poucas pessoas bem direcionadas e entusiasmadas ali conseguem ter um sabe consegue mudar muita coisa é quinta onda do digital aqui foi a aula que eu vendi o curso né mas compensa mais você já ir direto para o curso ó o tio tom aqui meu povo chama outro link para pagamento ó então com outro link lá já tá se você tá dando erro aí no na sua no pix alguém falou que tava progando pix não sei o que cara entra ali chama o tio número 34 9 8 8 9 3 10 34 tá nos comentários tá chama ele ele vai te responder assim que der que deve ter mais pessoas chamando tá vamos lá continuando aprenda com grandes players então aqui ó tem coisa de automação tem coisa de tabula tem coisa para nichos mais sensíveis tem galera uma coisa para vocês quebrarem tá na cabeça tipo assim abrasão então não pode vender nicho black né que que você chama de nicho black são nichos mais tensos assim mas tipo que vão contra as políticas cara tem como você vender de uma forma bem orgulhosa ética esse tipo de nicho tá na nossa empresa por exemplo de telemedicina a gente tem médicos que ajuda homens então problemas por exemplo sexuais né então nossos médicos se ele tem o tratamento correto personalizado o nosso médico indica então cara qualquer nicho é possível de você tratar isso de uma forma mais séria entende então preste atenção nisso tá é o tanus para quem é afiliado você tem que assistir isso aqui tá ele ensinando como é o cara que mais vendeu como afiliado que eu conheço né pessoalmente reza lenda que tem uns outros até maior olha o Marcio Lorde entrei risquei tudo brasão minha filha tá pra nascer semana que vem nem tenho esse dinheiro vou arriscar pô Marcião cara espero do fundo do coração que te ajude muito mano espero do fundo conta comigo tá se você precisar pra pra gente conseguir te ajudar aí a gente vai te ajudar total ó deixa eu ver o que o Leandro falou aqui perdi a live mas já tava me preparando pra entrar na comunidade só me responde uma coisa se possível o que tem nas comunidades que não tem nas lives do Brasil meu amigo tem muita coisa tá depois eu volto no slide ali pra você ver mas só vamos só pra essa parte aqui todos os meus cursos tá bom pra você curso aqui então do digital curso lançamento preguiçoso que foi aquele que o André fez seis dígitos lá de lucro né é o meu close friends que tem treze eu tô chutando esse número gente eu acho até ruim porque vai que é onze né mas enfim tem mais de dez tem mais de dez aulas bem avançadas ensinando sua própria sequência ensinando enfim coisas mais avançadas né é enfim Funil Black Mocassin que era o meu de 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 Funis lançamento brazoniano esse aqui se você faz lançamento meu amigo esquece esquece tá ó Leandro tô dentro Brasil vai ter um lugar onde os membros irão se relacionar tipo discord Douglas a gente vai aprender muita coisa juntos né nesse momento a gente vai usar o sistema interno ali tá então vai ter aquela parte dentro do fórum etc que a gente vai estar se ajudando tem que tomar cuidado com telegram esse tipo de coisa vira uma bagunça quando você tem cinquenta cem membros ok até duzentos duzentos cinquenta tipo o grupo por que vocês acham que o grupo do WhatsApp ele tinha aquele número de duzentos cinquenta e seis que faz o sentido mais do que isso começa a virar bagunça entendeu então tem que tomar cuidado tem que ser bem organizadinho a gente vai testar muita coisa Marcio o Douglas que perguntou o Douglas é só confia que aí cara a gente vai testar para chegar no melhor possível a gente vai estar sempre ouvindo vocês tá a gente igual na família Big Bras no começo a gente mudou muita coisa que a gente testou primeiro e os membros vão se ajudando tá é uma construção junto ó vou precisar dar parabéns para o José Lucas ele já colocou até o serviço que ele presta colocou capa e colocou foto no perfil já massa massa inclusive um cara isso aqui acho que a primeira pessoa no Brasil que fez que criou um negócio massa de rede social ou algo assim né foi o Iagor né cara que eu eu gosto do drop aí me segue eu sigo ele e ele criou uma específica para o drop cara parabéns por isso né e aí dentro dessa comunidade aqui a gente vai ter cada um um perfil porque isso realmente ajuda você a conhecer a pessoa né quem está te ajudando isso faz muitas pessoas a gente se ajudarem porque se ajudou a pessoa numa área ela vai confiar você naquela área maiores as chances dela de comprar de você tá enfim galera eu quero que vocês entendam tô fazendo meu perfil para vender meu serviço já brasão boa março espero que te derrói rápido tá meu querido vamos lá continuando aqui onde que eu tinha parado gente até perdi cursos de parceiros deixa eu mostrar para vocês aqui os cursos de parceiros né ó tá como eu falei para vocês não deu tempo eu já tô com todas as aulas do Dugo eu já tô com todas as aulas do Lachuk eu já tô com todas as aulas deixa eu ver quais que eu já tenho todas aqui do Paulão né eu já tô com todas as aulas do do Russe a gente não conseguiu ter tempo hábil ainda de subir para vocês infelizmente né então tá meio caô o do Russe eu acho que até já subiu hein vamos ver se subiu a equipe tá de parabéns olha 18 aulas primeira campanha com Facebook Ads 4 aulas ensinando você a subir a primeira campanha com Google Ads tá lembrando você quem é esse cara tá é o cara que geria o tráfego de 3 dos 4 maiores lançamentos de curso do Brasil da história tá ele sabe o que ele tá fazendo ele é muito sério é um cara que eu admiro tanto dele estar no meu Mastermind tá ele é um cara sério gosto de pessoas assim é deixa eu voltar deixa eu ir descendo aqui estão gostando ficou bonito hein a cara dele parece um robô olha o Thiagão valeu brasão tamo junto parabéns pela comunidade valeu meu querido é Brasa libera parcelamento inteligente Ricardo é difícil mano é difícil a gente já teve péssimas é como fala experiências com isso antes nossa péssimas mesmo eu lembro de uma Black Friday que eu abri nossa depois eu te compro foi foda foi foda depois eu te explico tá tá lindo demais dá orgulho e galera de verdade tá isso aqui é o que a gente conseguiu por agora mas eu tenho uma rede muito grande eu vou trazer coisas muito boas como eu falei pra vocês meu sonho é realmente entrar no networking dos americanos eu quero inclusive pessoal vou dar um spoilerzinho pra vocês eu falei ontem numa comunidade só de YouTube né perguntando pro pessoal não sei se tem alguém aqui dessa comunidade boa Alessandro seja bem vindo meu querido já lancei o selo membro fundador na capa e sim é o que que eu tava falando gente gente deu um branco total agora aqui alguém me lembra que que eu tava falando Leandro bem vindo meu querido anual garantido cara o que aprendi comigo em dois meses bate longe anos em outros cursos jamais ficaria de fora que bom galera fico feliz demais de verdade pelo voto de confiança nossa eu vou eu vou me esforçar o máximo pra dar de retorno pra vocês mas alguém me lembra o que que eu tava falando alguém me fala o que que eu tava falando Thiagão a melhor coisa que você pode fazer a comunidade do YouTube obrigado Ana isso mesmo tava falando eu perguntei o pessoal da comunidade lá de YouTube que eu participo é como que eu poderia criar um canal pra pegar por exemplo os meus conteúdos e transformar em espanhol pra começar em espanhol né se teria que ser dublagem se poderia simplesmente duplicar e legendar ou se isso daria problema né enfim a gente ainda não chegou no consenso não vou ter que dar uma estudada mais isso mas é muito provável que eu traga pra dentro uma pessoa de tradução espanhol e tal então eu também quero começar a ter mais contato com o pessoal de fora eu tô inclusive conversando com um brother da Colômbia seria muito legal se a gente colocasse um conteúdo dele aqui né eu vou trocar uma ideia com ele não é nada garantido galera porque é garantido é o que eu tô mostrando é o que eu posso mostrar pra vocês já mas cara eu vou tentar realmente quem sabe a forma como eu trabalho sabe que tipo assim eu não tento nem comparar com os outros tipo assim é uma comparação meio interna eu vou estar sempre querendo melhorar aquilo ali que eu tô oferecendo e cara entenda uma coisa a gente vai errar em algumas coisas eu não conheço ninguém que acerta pro produto ficar redondinho de primeira talvez alguma das coisas ali não funcione da forma como tá e a gente tenha que mexer um pouquinho pra melhorar entende a gente vai chegar juntos tá a comunidade o que ela vai ser esse final de semana não compara com o que ela vai ser daqui a um mês segunda-feira a comunidade vai estar bem mais organizada por exemplo tá é ó o Vinicius me ajudou muito pelo WhatsApp melhor suporte aí sim coisa boa galera uff aí ó isso aqui que é massa ó brasãozinho vou estruturar meu curso marketing ético e é é na linha que você apresentou no começo da live não sei baixo nível galera eu não tô apontando o dedo pra ninguém mais uma vez meu intuito não é esse eu sou um ser humano que erra igual todo mundo já errei enfim mas cara eu acho que você vai sentir tanto orgulho de construir um negócio assim que vai te dar gás e quando você acerta é um negócio de longo prazo sabe faz muito mais sentido mano cara aquilo pensa naquelas coisas que eu falei pra vocês né é deixa eu voltar aqui no PowerPoint só pra gente lembrar aqui ó olha as oportunidades que a gente tem cadê coloquei aqui pra vocês olha startup galera startup vocês tão vendo ah não eu acho que eu compartilhei pô semiard me sacaneou olha o Leandro não vi a live hoje nem a página de vendas mente só pelo que me agregou na agência já vale pelo menos o dobro na boa galera sinceramente é provável que eu teria mais lucro se eu colocasse a 2k comunidade é provável né ah principalmente quando tipo já não for mais pra menos fundador estiver rodando estiver fazendo webinar pra atrair o pessoal mas tipo tô muito feliz com a turma nova aqui porque vocês vão me ajudar a consolidar isso né mas é bem provável que valeria mais a pena mesmo que fosse ter menos vendas fica mais organizado menos pessoas fica mais organizado de você né organizar o rolê enfim mas cara tem algumas coisas que você tem que fazer que você sente tipo assim eu fiz um preço que eu realmente acho que é muito acessível sabe talvez não tá no seu momento agora tá tudo bem não tem problema é talvez você não vai entrar como membro fundador mas tá cara tipo você vai você entra depois enfim talvez pague mais caro ou algum tipo mas cara se você mudar essa chavinha saiu daqui hoje e com uma vontade de querer criar um negócio um pouco mais sério eu já tô felizão eu tô feliz mesmo tipo assim parte eu acho que chega um momento da vida galera sinceramente tipo assim hoje eu já ganho mais do que eu preciso algumas vezes sabe e aí chega um momento cara que você tem vontade de fazer uma coisa que faça sentido entende tipo eu fico emocionado toda hora que eu treino filosófico toda vez mas eu acho que vocês vão se sentir bem quando você construir alguma coisa que você sente dentro de você que realmente faz bem sabe eu acho que é bala mandando aqui eu acho que vai fazer muito bem mano ó o Tiagão comentou ali eu nem li gostei do que você disse de ler a bíblia com a Bela vou começar a fazer com a minha esposa seus valores batem muito com os meus além do conteúdo ser realmente extraordinário isso contou muito também galera eu evito falar algumas coisas quando a gente tá tipo assim por exemplo aqui é um webinário né algumas pessoas podem levar pro lado ruim tipo nossa braço eu tava falando pra gente religião não sei o que mas cara eu posso dar alguns conselhos pra vocês tipo assim fundo do coração faz um teste bate tipo assim esquece agora vamos pra outro a gente tá em outra live aqui vamos conversar faz um teste fala assim eu duvido duvido ora todo dia reza ali todo dia em voz alta e isso faz diferença palavras fazem diferença vai você no banho por exemplo eu faço muito a noite na hora que eu acordo né e pede cara discernimento sabedoria e fala assim eu gostaria de que aparecesse pra mim algum negócio que realmente seja condizente com o propósito que eu tenho pede isso todo dia pede isso todo dia pede isso todo dia faz esse teste só tô te falando isso depois você vai entender algumas coisas creio eu né pode assistir um trechinho de uma live minha se você já gostou desse trechinho imagino que sim porque você ficou até o final você vai assistir agora a live completinha nossa a cabeça vai fazer assim ó pfff você vai agora aqui embaixo na descrição tá do vídeo ali no youtube e lá tem o link pra live completa então você vai fazer isso agora e vai lá assistir então você vai fazer isso agora e vai lá assistir